Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Fábrica de Sucata Pois é, esse é um joguinho novo gratuito para celulares e ele é um joguinho de empreendedorismo, simulação e gerenciamento Onde você tem uma fábrica de sucatas e aí o seu objetivo é gerenciar, fazer com que ela cresça, ganhar muito dinheiro, ficar rico E aí tem todo o sistema de upgrades, gerenciamento, contratar managers aí pra te ajudar também a auxiliar na sua fábrica Nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante pra mim, então taque o dedo no like aí e vambora Bom, o link do jogo vai estar na descrição, quem tiver interesse de baixar, lembrando mais uma vez, ele é grátis E só pesa 270 MB, lançou aí no dia 29 de junho de 2022, e como ele funciona? Bom, estamos aqui no menu principal, e aí vocês estão vendo aqui que tem dois personagens destruindo carros Então é aqui que funciona e é que começa a parte de você conseguir dinheiro Então o jogo tem um sistema também de clicker, então se você vai clicando ali, vai acelerando a velocidade de produção de sucatas Pra você gerar muito mais dinheiro E aí o jogo tem todo aquele sistema também, toda vez que você deixar de jogar e aí você entra Você pode coletar uma quantidade de dinheiro que ele farma automaticamente, o que é muito bom Bom, taque farmando, taque meus personagens, ta tudo automático E aí qual é o seu objetivo principal pra você conseguir ter uma boa evolução no jogo? É concluir as missões que ficam logo acima, por exemplo, eu tenho uma ali pra poder resgatar E a outra missão ali, vou coletar aqui, e a outra missão é evolua gerente uma vez Então o que é gerente? São esses personagens que ficam aqui comandando em cada um dos meus setores da minha fábrica de sucatas Então vamos lá, vamos fazer o upgradezinho pra gente poder completar a missão O objetivo sempre é vocês fazerem aquelas missões ali em cima pra poder avançar E aí isso vai te liberar novos níveis e você vai aumentar o seu nível Por exemplo, eu tô ali no nível 7, né? E aí pra eu poder passar pro nível 8 eu vou concluir essas missões E aí vamos lá fazer o upgrade nesse gerente Vamos evoluir um gerente, né? Vamos fazer com que a missão tá mandando ali Ou eu também posso alcançar o nível 150 da linha de solda, né? Minha linha de solda tá aqui no nível 100 Mas vamos fazer a evolução de um gerente que é mais fácil e mais barato também Como vocês fazem isso? Lá embaixo tá vendo que tem vários tipos de menu O menu de gerentes é esse personagenzinho aqui E aí tem diversos tipos de gerentes que vocês vão conseguir desbloqueando Com caixas, completando missões e também comprando com dinheiro de verdade aqui no shop Então você tem aqui essa opçãozinha caso vocês queiram Lembrando que isso não é obrigatório E que você vai conseguir pacotes de graça, né? Então você vai conseguir jogando, vai concluindo aqui Tem aqui os pacotes normal e o premium que te dá a chance aí de conseguir alguns gerentes aleatórios Então vamos fazer aqui o upgrade no meu cavalo, né? Que ele é roxo E eu vou gastar esse tipo de moeda diferente Que é o martelinho lourado Então a gente vai clicar aqui em evoluir E aí vai aumentar a renda, tá? Os gerentes eles têm o tipo de renda, tributo e habilidades também Então por isso que é muito importante ter gerentes de raridades maiores Então vamos clicar aqui em evoluir Gastamos eles aqui Voltamos para o início E tá lá, ó Nossa missão completa Vou clicar em resgatar Vai nos dar aqui mais 10 novas sims E agora ali onde fica a nova missão Tá escrito ir para uma nova área É ali onde a gente vai poder fazer a evolução E vai ter todo o sistema de reset, né? O jogo ali trabalha assim com resets e cliques E você, toda vez que você for aumentar seu nível Vai começar do zero Mas com novos bônus, benefícios e muito mais coisinha Então vamos clicar em nova área Ó, você pode obter essas coisinhas aqui Vamos clicar em ir E aí, para você conseguir ir Vai te dar uma challengezinha aí Que é clicar rapidamente E destruir a quantidade de sucatas de carros específicos Em determinado tempo Ó, eu tenho 10 segundos para destruir 6 carros Então eu tenho que clicar em qual desesperado loido aqui Para conseguir destruir esses carros, né? E torná-los sucatas Vamos ver se a gente vai conseguir Conseguimos aí, foi muito pouco Conseguimos aí bastantes coisinhas O que dá uns bônus, né? Então clicamos aqui, foi perfeito Vamos clicar, rola todo um diálogo O jogo está em português, o que isso é muito bom Para te dar um pouquinho mais de contexto Do que acontece aqui no jogo E também para você não se sentir tão Um jogo muito avulso, né? Então você tem aqui um pouquinho mais de diálogo Um conhecimento mais Para os personagens Para você ter um pouquinho mais de afinidade Entre eles, né? Entre os seus gerentes, tá? Então, só aqui no diálogo Vamos pular isso aqui Que não é muito importante aqui para a gente no vídeo, tá? Então vamos clicar aqui em pular Vamos esperar carregar Agora a gente passou para a cidade de Londres Porque pegamos nível 8, tá? A gente... Quer dizer A gente estava em Londres Agora fomos para Nova York E aí, ó Novamente Mais níveis Mais missões E como vocês poderam ver ali, ó Vamos em Stand Lane Vamos clicar na Tocar na Tela Pegamos level 8 Vamos clicar aqui em Sim Vamos resgatar nossos diamantes E o bônus, né? E aí agora temos um novo evento, ó Evento? Qual evento? Acharam uma nova mina de ouro secreta Dizem que tem um monte de gente ficando rica É sério? Eu não posso perder isso Vamos dar uma olhada Eu estava guardando isso aqui Justamente para poder deixar em vídeo, né? Pegamos nível 8 Desbloqueamos uma nova negócio aqui E é isso aqui, ó Evento da mina de ouro, né? Que é o passe de batalha O grátis e o prêmio, né? Então, quem não for comprar E isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Os grátis vocês vão coletar tudo que tiver na esquerda E aí quem comprar Vai pegar tanto da direita quanto da esquerda Isso aqui é uns brindezinhos extra Para te dar uns bônus E os benefícios para você conseguir Se sair melhor Na principal Fábrica de sucata, tá? Então, isso aí é só um bônus Extra aí Bem legal Bem divertido Então, vamos lá Bom, como vocês estão vendo aqui Minha fábrica está parada Não está fazendo nada, né? Só se eu clicar aqui E aí vai começar a gerar um pouquinho de sucata Mas o ouro mesmo Não está rondando, né? Então, a gente tem que colocar Os gerentes para poder trabalhar E aí A gente começar A fazer as missões que ficam lá em cima Atribua dois gerentes De demolição, né? Eu vou aqui Vamos atribuir Eu tenho esses dois carinhas aqui Que é um careca E o batata Vamos atribuir a eles, tá? Tem aqui O ataque deles, né? Tem toda a taxa de crítico Tem a automatização Vamos clicar aqui Conseguimos completar uma missão Pronto Objetivo sempre Missões, tá? Vamos descer aqui Vamos atribuir gente aqui Para a fábrica, né? Senão Não vamos conseguir lucrar o suficiente Vamos botar aqui na serra linha Na linha de serra O cavalo Que é o melhor que eu tenho aqui Pela raridade dele E a gente já pode começar A gastar dinheiro Investindo ali Para aumentar o nível, né? Então tem todo o sistema de nível Upgrades e tudo mais Para poder cada um dos setores Gerar muito mais dinheiro Conforme você vai fazendo Esse aqui precisa de 12C, né? Eu não tenho ainda Então vamos lá Para o do caminhãozinho E vamos atribuir gente Esse aqui Tem o Elvis E tem o corredor Corretor Vamos colocar eles aqui Vou de bola Vamos retornar para cá E aí, ó Eles vão colocar os caminhõezinhos, né? O caminhão vem Ele resgata E aí vai embora novamente Com todo o dinheiro Com todas as caixas E sucatas Que a gente conseguiu farmar, tá? Vamos coletar aqui As coisinhas das missões E vamos embora Começar a fazer os upgrades Vamos lá Os upgrades eles dão bônus Como vocês conseguem acompanhar ali E também aumenta A velocidade de dinheiro Que você vai conseguir, ó Após a evoluir A automação será desativada Pois o nível de gerente É baixo demais Tem certeza que deixa de evoluir Sim Vamos evoluir Novamente E aí Vamos atribuir eles aqui, tá? Vamos clicar no caminhãozinho E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o nível deles Já que o jogo me deu uma dica, né? De que o nível deles Está baixo demais Então vamos fazer uma evoluçãozinha aqui Vamos ver se Já deixou no automático Ah, tá no automático agora Show de bola Vamos rejeitar aqui As recompensas das missões, tá? Então Vambora Temos que chegar a 12C ali, né? Então vamos fazer Mais upgrades aqui Enquanto vão coletando as missões, ó Atribua dois funcionários A linha de serra Bom, só temos um aqui por enquanto Porque eu não tenho Dinheiro suficiente ainda, né? Deixa eu ver quanto que foram São 5C Não tenho isso ainda, tá? Enquanto isso Também tem a cidade A cidade São os benefícios extras Que você consegue Tanto na biblioteca Na fábrica de ouro E também no centro de pesquisa Então aqui na biblioteca Você vai conseguir Ver todos os produtos Que você desbloqueou E você consegue criar Na sua fábrica de sucata, né? Então você pode coletar aqui Umas recompensas E também consegue ver, ó Por exemplo, aqui, ó Tem um sistema de armas Tem aqui também de refrigerante, né? Tem um robozinho Então você consegue ter aqui Uma total noção Dos produtos Que foram criados na sua fábrica E ter um pouco de conhecimento Da evolução do seu jogo, tá? A fábrica de ouro É onde você vai conseguir Aumentar o nível de ouro Todos os efeitos da fábrica Serão multiplicados Mas pra isso Vocês vão gastar Essas rosquinhas aqui Douradas, né? De ouro E essas rosquinhas Vocês conseguem Quando vai passando de nível Então eu vou clicar aqui Vamos aumentar Agora tá em 12 vezes E o ataque do jogo bônus Tá em 16 Isso aqui é um bônus Pra aumentar e melhorar Os atributos aqui na fábrica, tá? Então tudo que você fizer Vai melhorar Em benefício da sua fábrica Novamente Vamos voltar pra lá E o centro de pesquisa É uma coisinha bem legal, né? Que aumenta A porcentagem também De cada coisinha em específico Por exemplo aqui Eu posso escolher Entre No martelinho aqui Também tem Nesse No valor do produto Nos envios E também na duração de pesquisa Então a gente pode Atribuir esses dois negocinhos aqui A gente clica em pesquisa E aí gasta pontos de pesquisa E a gente pode até atribuir Um gerente aqui Pra poder acelerar a produção Eu tenho que esperar aqui Oito minutos E aí O ataque dos meus personagens Ficarão muito mais potentes Então tem Esse sistema de pesquisa aqui Que é um bônus Atributo aí Para a fábrica, tá? Ó Tem vários tipos de gerente O joguinho é bem legal Bem divertido, né? E tem o jogo Que é clicker Eu tô tentando Juntar grana o suficiente aqui Pra gente poder comprar Essa outra sala aqui De 12C, né? Aparece também Às vezes uns drones Pra assistir uns anúncios E você ganhar Uns bônus de dinheiro aí Vale a pena assistir De vez em quando Os anúncios que passam Pelo jogo Pra poder Ganhar muito dinheiro Que dá bastante dinheirinho Do jogo mesmo Então Vamos clicar aqui, ó Vamos clicar Vamos clicar Jogo clica Clica, clica, clica Ó Nós clicando aqui É muito mais rápido Do que os dois trabalhadores ali Quebrando as sucatas Isso aqui vai gerar muito dinheiro Pro caminhãozinho Vamos ver se o caminhãozinho Tá conseguindo levar tudo de uma vez Ou se tá sobrando dinheiro Aqui na máquina, né De coisa, ó Ele tem de tempo em tempo Ele aparece, né Vamos esperar Bom, ele tá coletando tudo Então significa que Minha fábrica não tá produzindo O suficiente pra encher ele Inclusive já estamos No número C, né Estamos lá no valor C De dinheiro Vocês conseguem acompanhar O dinheiro lá em cima, tá Então vamos aqui Comprar mais uma pessoa Pra trabalhar aqui Conseguimos aqui Eu tenho que obter 50 martelos de ouro E possuir uma linha de laser Já temos dinheiro suficiente Pra linha de laser Então vamos comprar Muito bom Agora a gente vai atribuir aqui Um novo manager, né Vamos botar aqui A menina de óculos E ela já vai botar Pra trabalhar, ó Aumentou a produção Em 4 vezes E umas outras coisinhas ali Que não deu tempo de eu ler Então vamos lá Vamos fazer os upgrades aqui Tá E galera Esse é o jogo aí Fábrica de sucata, né Conseguimos aí Uma nova peça Ventiladorzinho Bem legal, né E aí Esse ventilador Vai tá lá Opa, perdão Vai tá aqui na biblioteca Pra gente poder ver E conseguir resgatar aí Um diamante, né Você consegue sempre acompanhar A evolução Dos itens que você cria Na fábrica de sucata Bom, esse é o jogo aí Galera, eu queria demonstrar Pra vocês, tá Joguinho bem divertido O link dele vai tá na descrição Ele é grátis E se você ficou interessado aí Só baixar aqui o dronezinho aqui, ó Caso eu queira assistir anúncio Eu vou ganhar diamante Aparece outras recompensas também Eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo daqui De verdade Muito obrigado mesmo Por favor, galera Não se esqueçam aí De se inscrever no meu canal Ativar os sininhos aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo Lembrando aí Um lançamento como hoje Sempre tô trazendo aqui no canal Então ativem as notificações E também, por favor Não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que vocês me ajudam bastante Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui! Tchau! Tchau!